Salve galera do canal Curioidades do Dan, hoje vamos aprender uma coisa nova, fazer uma tomada smart, uma tomada não né, uma extensão smart pra ser mais claro. O que a gente vai precisar? Um metro desse fio duplo, um Sonoff Basic, um plug fêmea e um macho, não naquele padrão de 3, poderia ser, mas esse não foi. Uma chavezinha simples, isso aqui só pra cortar o fio, escandivertezinho aqui de estimação e um alicate de corte, claro que isso tudo aqui pode ser substituído por uma faca de cozinha, mas já que eu tenho eu uso né, então vamos lá. Algumas partes do vídeo eu vou dar uma adiantada, mas eu mostro o que é que tá sendo feito, vamos lá pegar aqui o primeiro Sonoff Basic, o que a gente tem que fazer? A gente tem que desmontar, ele já vem com essas caixinhas soltas, ele vem com as caixinhas soltas e os parafusos né, então a gente vai terminar de soltar ele, ele é encaixado se eu não me engano, acho que é isso mesmo, encaixado aqui. Você vai soltar o Sonoff Basic e você tem que prender os fios aqui, entrada e saída né, vamos lá, como eu comprei pra Deus, eu comprei um metro de fio, deixa eu pegar esse metro de fio, você pode, lembrando que você pode fazer na exceção do tamanho que você quiser né, lembrando que você não pode estourar a amperagem, porque eu não tenho certeza, mas deixa eu ver aqui. Manual, 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 eu vou dar aqui pro final do vídeo, eu encontro qual é a potência máxima dele, mas eu não recomendaria usar uma tomada acima de 10 amperes, porque eu acho que ele não suporta 10 amperes aqui, aqui, máxima corrente 10 amperes ó, então não adianta você comprar uma tomada de 20, porque ele não vai aguentar, então corta mais ou menos no meio aqui do fio. Aí a gente corta em dois, esse meio metro, porque vai ser um pedaço pra cada lado. Pronto, o que a gente vai fazer? Dá uma descascadinha aqui. Corta, corta, tripe, PC, Ttr, vai, banan, ó, abim, vamos definir... Deixa eu ver um, você vai aqui para a torcida de fio, eu passo. A gente vai me Leonard e você vai dar certeza, a gente vai fazer isso aqui. Um, eu deixei ele, por aí. Eu vou me mostro, o Rezão. E aí Ah então galera voltando aqui ó como é que encontrar a entrada e a saída por isso aqui Eu já fiz outro mas eu não tinha prestado atenção disso, então output, saída, input, entrada Então eu sei que a entrada é do lado de cá Vamos lá, agora que a gente sabe que a entrada é do lado de cá a gente tem que preparar a tomada Esse plug aqui da Tramontina É mais baratinho, não tem necessidade, é um plug de 10 amperes Amperes Pronto Pega a tomada de volta E vamos colocar no lugar dela Como ele tem um espaço aqui para passar o fio, a gente sabe exatamente qual posição tem que ser colocada Deixa eu colocar aí Aproveitar E dar um aperto final Pronto Agora ele não tem muito segredo não, esse aqui é até bem fácil de mexer Que às vezes tem uns que é meio coisado Tem que abrir mais um pouquinho só Tem uns que tem uns labirintos aqui por dentro E é chatão de você fazer Isso aqui não, isso aqui é só uma passadinha para o lado Para prender Pronto Botou o parafuso Lembrando que esse aqui é o alt Pronto O alt já está preso Agora vamos fazer o in Provavelmente como é do mesmo padrão Deve ser igual Ele abre e também abre Aí ele já tem as entradas aqui Se você reparar de um lado e do outro Mesma coisa Folgou Esse aqui é mais fácil de folgar até Pronto Fechado Perfeito Agora as pontas O que a gente vai fazer Vai colocar o sonoff de volta Na caixinha dele Agora a gente já tem a referência Folga esses parafusos Folgado já é o máximo Ah, está no máximo Então Alt E é inputs Outputs Pronto Aqui Outputs O que a gente vai fazer Dá uma separadinha nesse fio aqui Deixa eu pegar Deixa eu pegar a faquinha Só uma separadinha Porque eles vão no final Vão sair juntos Então nem muda muita coisa Então colocou um Em um lado Enrosca bem Porque a entrada Aqui é bem fininha Deixa eu botar já os dois Virados para frente Eles já entram juntos Eles já entram juntos E aí E aí E aí E aí E aí E aí Perfeito Agora a gente vai aqui pra Ah não, a gente pode colocar já a tampinha A tampinha tem um lugarzinho De ele passar e ao mesmo tempo serve como uma serrinha Pra evitar que ele ande, né Então aqui a gente bota aqui Os parafusos vêm no kit Pra lembrar Racionalf manda 4 parafusinhos Um 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 Então Não tem problema Então Tá aqui Beleza Deixa eu só pegar aqui uma tomada Pra gente ver se funcionou Pegou uma pequena extensão E Voilá Sonoff já deu sinal Aqui ele já tá no modo de configuração Só vai configurar com o seu celular E tal Você tem uma extensão aqui de Cinquenta centímetros Claro que Fiz isso pra demonstrar E tipo Você vai botando um aparelho Na televisão Em um micrão Você não vai fazer algo muito grande Mas você pode fazer pra algo grande também Mas aqui Pronto A gente tem uma pequena extensão aqui Sonoff funcionando E é isso Como fazer só a própria extensão smart Fui a curiosidade hoje do canal Curiosidades do Dan Então deixe seu like Inscreve no canal Valeu